Bom, realmente, primeiro eu gostaria rapidamente de registrar a satisfação de estar presente aqui para falar, mas quando eu vi a composição de quem me antecedia, eu fiquei pensando muito o que é que eu deveria falar, porque eu imaginei como aconteceu que Reinaldo ia fazer um grande panorama do que é realmente ciência e tecnologia em saúde no Brasil, ele teve a frente desse processo todo, ele não é um observador somente ele é também alguém que participou disso e conhece muito bem esse panorama. E, Lucille, nós compartilhamos o fato de sermos atuantes na parasitologia, então, também, a possibilidade de ter visões muito parecidas na condução era muito grande. Então, esse desafio, bom, falar o quê, né? Então, como é que eu não pegar isso? E, realmente, evidentemente que muitas das coisas que eu tinha anotado ficaram obsoletas, porque não teria sentido repetir. Eu queria só registrar que, nesse caso de Reinaldo, por exemplo, ele ressaltou adequadamente o papel de Jorge e de Morel em etapas do processo, e na apresentação dele, ele, evidentemente, por razões óbvias, de modéstia, omitiu o próprio papel dele em vários daqueles momentos de programas, de atividades, de iniciativas que foram feitas enquanto ele era diretor do DECIT e depois como secretário do Ministério, além do efeito da passagem dele aqui pela própria Feocruz na vice-presidência. Então, eu quero resgatar isso da apresentação dele antes de prosseguir. Mas, então, o quadro que eu pensei em falar um pouco e é bem rápido é no sentido, realmente, de que o que é que nós estamos tendo hoje em relação ao que a gente teve no passado, recente, em termos de ciência, tecnologia e saúde no Brasil. Em 2002, o quadro era parecido com o atual. Escassez absoluta de recursos, as universidades tendo que desviar recursos que vinham da CAPES para a pós-graduação para pagar luz, água, porque não tinha como pagar isso. Então, na verdade, em 2002, nós tínhamos uma situação calamitosa em termos de recursos. O que diferenciava naquele momento é que não havia um desmonte tão grande, havia um desmonte do Estado, mas ele era um desmonte mais progressivo, quer dizer, esse está muito rápido, é algo realmente catastrófico do ponto de vista de onde se busca possibilidades para reparar esse dano que está sendo feito à ciência e tecnologia. Então, naquele, em 2002 e 2003, a partir da mudança do governo, começa a haver um aumento gradual de recursos para ciência e tecnologia e há um aumento enorme da produção científica brasileira, o que só acontece num período tão curto, porque, na verdade, uma coisa tinha sido preservada ao longo desses anos anteriores, que era a formação de pessoal em ciência e tecnologia. Então, o Brasil, apesar de toda a crise, ele vinha mantendo a pós-graduação, o papel da CAPES de manter essa qualidade da avaliação, da pós-graduação é essencial. Então, claramente, nós tínhamos gente formada que estava subutilizada porque havia poucos recursos e, quando os recursos aumentaram, foi possível fazer um ganho rápido. Então, naquele momento, até 2012, quando os recursos foram mais adequados, ainda não completamente adequados, mas mais próximos do que seria adequado em termos de recursos para ciência e tecnologia no Brasil, e eu estou falando em geral, mas, claramente, também na área da saúde, porque, como já foi mostrado, é a área mais representada hoje na comunidade. Os nossos desafios pareciam ser, na verdade, que nós tínhamos um aumento quantitativo da nossa produção, mas precisávamos avançar muito em atuar na fronteira do conhecimento, em avançar, na verdade, nos grandes temas da ciência internacional, quer dizer, chegar na fronteira mesmo do conhecimento e ter trabalhos de alta qualidade e reconhecido, etc., e resolvendo problemas da sociedade, quer dizer, resolvendo realmente os grandes problemas científicos, que, como já foi mencionado aqui desde a mesa anterior, só faz sentido se forem para resolver problemas da sociedade, não se faz um avanço científico para outro objetivo. Também era um desafio, naquele momento, como nós íamos fazer uma mudança do modelo de financiamento para poder atingir isso, quer dizer, o modelo de financiamento no Brasil era um modelo muito individual, as instituições praticamente não se envolvem no processo, a captação, etc., muitas vezes é feito no CPF do pesquisador, ele recebe o recurso na conta dele e administra diretamente, então, esse modelo era um modelo que, na verdade, as instituições viam o pesquisador, aliás, hoje é porque não tem financiamento, o problema desapareceu, então, agora, naquele momento, o que era visto era o seguinte, o pesquisador que capta muito recurso era mal visto, entre aspas, lógico, pela instituição, porque ele só trazia mais problemas, ele queria mais espaço, queria mais pessoal, queria, gastava mais recursos, etc., então, ele não era visto como alguém que estava, eu estou, evidentemente, caricaturando, quer dizer, não é exatamente isso, mas, assim, no final, no final, esse problema era trazido para a instituição, o problema de como captar mais pessoal, de como dar uma infraestrutura adequada, etc., então, esse era um outro desafio, além da gente ir para a fronteira, era como financiar adequadamente a ciência brasileira, no modelo que permitisse esse avanço, e o terceiro ponto, que era também, naquela época, assim, como nós estávamos, naquele momento, se tudo continuasse evoluindo como estava, tínhamos que enfrentar o modelo de formação de cientistas, esse modelo, que era o modelo usual em todos os lugares, ele está ficando também, chegando no limite, da capacitação, essa necessidade da integração era essencial, é preciso integrar, a formação de cientistas estava extremamente disciplinar, com uma perda, evidentemente, de integração, o que também dificulta trabalhar em grandes temas de forma adequada e integrada. Então, nesse quadro que nós estávamos com esse tipo de preocupação, chega a situação atual que há uma virtual ausência de recursos, recursos são mínimos, e, na verdade, nós enfrentamos, não somente no país, mas mundialmente, um avanço do movimento anti-ciência, toda a discussão da credibilidade da ciência, etc. Então, é um momento complicado, porque, como eu disse, a gente até 2002 tinha problema de falta de recursos, mas não tinha um ataque direto à própria realização e à credibilidade da ciência. Hoje, nós estamos enfrentando esse ataque combinado ou essa situação combinada. Lembrem que os Estados Unidos, que é o país que mais investe em pesquisa em saúde, o Executivo tem tentado diminuir o orçamento, ou pelo menos não aumentar o orçamento em saúde, e isso só tem sido revertido no Parlamento. O Parlamento americano é que tem aumentado o orçamento, não é a proposta do Executivo. Isso é impensável aqui no Brasil. Se o Executivo não mandar, o nosso Parlamento não vai corrigir isso. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que enfrentar. Como, e isso passa muito por algo que também já foi comentado aqui, que é a nossa comunicação com a sociedade. O cientista precisa voltar a recuperar essa comunicação com a sociedade. Nós estamos, na medida em que somos ultra especializados, não tendo nenhuma forma de nos comunicar sobre a importância do trabalho feito. É só lembrar a história do vaticínio de Bernard Schock. O especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre um assunto cada vez menor, até que ele sabe tudo sobre nada. Então, esse é o risco. Quer dizer, nós temos uma dificuldade enorme de mostrar o que é a importância daquele microponto que cada um trabalha dentro do quadro científico. Então, nesse quadro, quais são as nossas necessidades, então? Elas guardam as necessidades do passado, nós precisamos ter aquilo em mente, mas precisamos também pensar o que é possível fazer no momento atual. E eu acho que a gente tem que realmente aprofundar a integração da atuação em grandes temas. Nós temos que avançar nessa questão de não continuar fazendo coisas extremamente disciplinares e separadas. Isso foi muito enfatizado por Lucille e eu queria reforçar isso. E também um compartilhamento importante de infraestrutura. O Brasil compartilha pouco infraestrutura científica, é preciso avançar nisso. a Fiocruz é uma instituição que até tem progresso importante nesse ponto na perspectiva das plataformas, das redes de pesquisa interna, mas isso precisa ser aprofundado do ponto de vista não só da nossa instituição, mas também, evidentemente, de outras instituições no sentido realmente de compartilhar. E também um aspecto extremamente importante que isso é necessário fazer, independente da crise atual, que é realmente aperfeiçoar e atualizar o modelo de formação de cientistas. Isso é imperioso e agora, esse ano, aliás, a semana passada saiu uma publicação da National Academy of Science dos Estados Unidos em que ele, o documento é um documento extremamente contundente na necessidade de mudança da formação desde o undergraduate deles até o do graduate da formação de PhDs. Não só integrando disciplinas científicas, como Lucili mencionou também, não só a gente integrado do ponto de vista da medicina e biologia, etc., mas integrar com física, com química, com TI, com modelagem, com realmente grandes dados, mas integrar também, isso está no título do documento, com as ciências humanas e sociais e com as artes. Então, na verdade, a mudança do conceito de formação e é tudo, evidentemente, para a Academia dos Estados Unidos, vocês podem imaginar, quem não conhece, que também não é um órgão, assim, de muito avanço. Ela não está, se isso está colocado num documento da Academia, é algo que mostra que está muito bem embasado em várias outras coisas que estão, ela não embarca num movimento só porque parece bonito ou porque tem uma, que impressiona, não é para fazer sucesso que ela faz um documento desse. e isso é baseado num grupo de estudos, tem vários nomes de pessoas de alta qualificação científica recomendando essa mudança forte do modelo de formação. Então, é preciso repensar isso mesmo, se a gente lembrar durante muito tempo a Itália teve um grande sucesso do ponto de vista industrial, muito mais baseado no design do que realmente no componente industrial. Liquidificador, por exemplo, é tudo igual, o modelo, o motorzinho que está lá dentro do liquidificador é igual porque ali é um motor muito bobo de muito tempo atrás, não tem nenhuma grande inovação ali. O design é que promove a venda. E como é que você faz algo disso se você nunca coloca o engenheiro que faz alguma coisa com o artista, com as pessoas que realmente participam da cadeia. Então, se na formação isso não for estimulado, vai ser muito difícil acontecer depois. E o outro avanço que eu acho que é necessário fazer do ponto de vista de compartilhamento, não só o compartilhamento de estrutura, mas onde nós podemos avançar nessa crise é muito no modelo de ciência aberta. É necessário que hoje nós enfrentemos claramente a necessidade de abrir os dados muito cedo para permitir a utilização compartilhada, compartilhar dados, não somente compartilhar ou abrir o resultado, mas abrir os dados, ter reuso dos dados. Então, nesse modelo das cortes, por exemplo, fazer grandes estudos que permitam grande coleta de dados e uma utilização desse dado de forma muito mais acelerada. Não é lógico imaginar que uma empresa, por exemplo, investe em um determinado produto e ele tem um prazo de proteção patentária e o cientista tem uma possibilidade de ser financiado pelo Estado para obter os dados e ele pode ficar com aqueles dados para sempre e até nunca ninguém ter acesso àqueles dados posteriormente para fazer um outro tipo de análise. Então, é necessário realmente a gente e o momento talvez seja paradoxalmente apropriado para a gente discutir isso porque realmente isso poderá dar uma possibilidade maior de interação de grupos e também de avanço de conhecimento. Então, para que tudo isso aconteça não fique somente na expressão de seminários o ponto fundamental me parece ser realmente que a gente avance muito na organização da comunidade científica. Então, esses pontos como a gente está discutindo aqui nos seminários é importante que esses pontos cheguem também nos congressos de sociedades científicas que essas discussões cheguem e capilarizem na comunidade científica para que essa reflexão seja feita realmente com quem está no momento desse aspecto. Então, seminários de conversa são extremamente importantes e eu acho que a SBPC e a Brasco têm feito isso mas é necessário que a gente estenda mais esse tipo de discussão do que é necessário fazer nesse momento de crise para resistir mas também para avançar onde for necessário como é que a gente faz isso dentro das sociedades científicas. Então, acho que esse é o grande desafio. O diagnóstico evidentemente eu não estou propondo que o que eu falei aqui seja o mais correto é muito possível que na verdade a gente tenha contribuições de outra natureza que vão enriquecer isso mas é necessário que seja o que for que a gente vai concluir que é o modelo maior para resistir e avançar dentro da crise isso precisa ser na verdade levado e discutido com a comunidade científica senão nós vamos ficar sempre fazendo uma reflexão entre os convertidos mas não chegando mesmo naqueles que podem fazer a mudança real do quadro então obrigado Obrigado